Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje faremos o Salmo 126. Estou fazendo os 150 salmos e louvado seja Deus, já estou aqui no 126. E aí resolvi compartilhar com vocês esse Salmo que é tão lindo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde, vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite vosso descanso. Para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz daquele que busca o Senhor antes de concretizar algum sonho. Feliz daquele que busca falar com Deus, busca uma intimidade maior com Ele através da oração. O fruto do nosso trabalho tem que vir dos planos de Deus antes do nosso. As vezes a gente acha que não precisa se esforçar, tomar um tempinho para oração, perder sono, nem pensar. Será que não? Se o próprio Jesus, os seus planos, as suas vigílias, numa grande maioria era a madrugada. E nós? Será que não precisamos nos esforçar um pouco para isso? Pedir e recebereis. É o que nós devemos fazer. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde e vigio as sentinelas, inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso para comer o pão de um trabalho duro. Pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Nós sabemos que Deus é providência. Quem sustenta os pássaros? Quem sustenta as plantas nas florestas é Deus. Mas Ele quer que nós, seres humanos, animais racionais, que a gente peça, que a gente fale com Ele, que a gente dobre o joelho para falar com Ele. Às vezes a gente vai acomodando tanto e a gente acha que é perder tempo falar com Deus. Quantas vezes nós temos graças para serem alcançadas de repente através de uma palavra, que a palavra dEle é viva, através da palavra ali na igreja, mas a gente não vai por preguiça, por comodismo, por achar que tudo a gente consegue. Vou conseguir tudo. Deus é bom, Deus é pura misericórdia, então não preciso rezar, eu não preciso me sacrificar para conseguir nada. Por que não? Se até Jesus se sacrificou, Jesus sofreu tanto numa cruz pela nossa salvação, devemos sim ir à igreja, rezar em casa é muito bom, rezar na rua, a gente vai caminhando e vai rezando, vai falando com Deus, mas a gente tem que ir até a igreja, falar com o Senhor, estar ali próximo dEle, presente em corpo, sangue, alma e divindade, na hoste santa. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. eu vou encerrar, eu acho que o meu cachorrinho está precisando de mim ali, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo venha nos iluminar a cada dia, para que nós possamos aumentar a nossa fé, para que nós possamos dar um passo a mais em busca do Senhor. Ele está sempre de mãos encendidas para nós, mas nós vamos escorregando as mãos, vamos buscando o que é do mundo, até que a gente se afasta dEle. Nós temos que ter a coragem e o ânimo de voltar a tocar na mão dEle, porque assim estamos seguros. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos nós. Abençoado dia.